Música Irmãos são presos no meio oeste acusados de cometer atentado contra um casal. O motivo seria uma dívida de apenas 500 reais. A tentativa de homicídio aconteceu nesta casa por volta das 9 e meia da noite no centro de Herval do Oeste. Pelo chão havia as marcas do sangue. Vanderlei de Melo Alves de 25 anos e o irmão dele, Joel dos Santos de Melo Alves de 21, foram presos. Os dois estavam com esta moto e munição de um revólver 38. Esta menina de 12 anos, parente do casal, viu tudo. Eu fiz cinco tiros. Na comara eu tinha um na boca e nele eu vi um. A arma usada no crime não foi encontrada pela polícia. Já os dois irmãos estão no presídio regional de Joaçaba à disposição da justiça. Eles foram indiciados pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Uma dívida de 500 reais. O delegado responsável pelo caso disse que os irmãos são no interior do Paraná e conhecem bem as vítimas. Sim, confessaram todo o delito que ocorreu de acordo com eles por causa de uma dívida de 500 reais. E ele foi cobrar nessa casa e sacou da arma e disparou vários tiros. O casal, Ayrton Soares de Oliveira, de 35 anos, que levou três tiros no abdômen e no braço. E a mulher dele, Suzane de Oliveira Cardoso, de 27, que foi baleada na boca, estão internados neste hospital. Eles passaram por cirurgia e não correm risco de morte. Morrem as vítimas da explosão de um posto de combustíveis em Guabiruba, no Vale do Itajaí. As três pessoas que trabalhavam no local foram internadas em estado grave, com 90% dos corpos queimados e morreram ainda na noite de sábado. Clóvis Matheus Pereira, Luiz Antônio de Moura e Romuniz Manuel Tomaz eram técnicos de uma empresa terceirizada. E no momento do acidente, prestavam serviços de manutenção de um reservatório. Após um vazamento de gasolina, houve a explosão. Cinco carros foram atingidos. Vizinhos do posto testemunharam o acidente. Vieram correndo lá de cima, com fogo nas costas. Um se jogou ali no pasto, outro correu lá no meio da bandaneira, outro veio correndo para cá. Não se sabe se o estabelecimento estava com todos os documentos em dia. Peritos devem apontar o que provocou a explosão. E imagens das câmeras de segurança podem ajudar nas investigações. A causa mesmo vai ser apurada após a perícia. Mas segundo informações, eles estavam fazendo uma pressurização no tanque para ver se tinha algum vazamento. E uma das válvulas ou rompeu ou estava aberta e acabou causando uma coluna de combustível. Essa coluna, por algum motivo, alguma faísta, acabou incendiando. Um jovem de 19 anos que era cliente do posto, permanece internado neste hospital em Brusque. Ele teve 40% do corpo queimado na explosão. Nem paróquia escapa da ação de assaltantes em Blumenau. Os bandidos levaram uma grande quantia em dinheiro. O furto aconteceu na casa paroquial da igreja Cristo Rei, no bairro Velha. O padre celebrava missa em uma comunidade vizinha, quando os ladrões invadiram o local e levaram 3 mil reais em dinheiro. Eles teriam entrado pelo portão da garagem e ido até o quarto da casa. Na porta, que já foi trocada, os sinais do arrombamento. Apesar da paróquia ter sistema de segurança, o alarme estava desligado quando tudo aconteceu. É, graças a Deus, que apenas foi material, né? O dinheiro nós estávamos guardando para o troco da festa de Cristo Rei no próximo final de semana. Esse realmente faz falta, que é um dinheiro da comunidade. Porém, os danos materiais, isso aí a gente arruma. O boletim de ocorrência foi registrado. Agora, a polícia tenta localizar os criminosos. Informações de polícia também na Grande Florianópolis, com o nosso P2 da Notícia, Felipe de Moura. Boa tarde, Felipe. Como é que vai? Na Grande Florianópolis, uma dupla de assaltantes invadiu uma residência e teria agredido o caseiro dessa residência, dessa casa. Exatamente, Guido. Boa tarde, Guido Schwartzman. Bom, a você também, telespectador da TVVV. Um assalto que aconteceu neste final de semana, durante a madrugada de sábado, ali na região de Forquilhas, em São José. De acordo com informações, uma dupla armada com dois facões teria invadido a residência. O caseiro estava na casa, foi rendido, inclusive sofreu várias agressões, colocada em uma peça. E, na sequência, os bandidos acabaram levando uma grande quantidade de cheques, algo em torno de 30 mil reais. Nós vemos aí imagens do seu Ademar, que acabou sendo agredido com um facão. E, em seguida, os bandidos levaram também 2 mil reais em dinheiro e levaram equipamentos eletrônicos. A polícia começou a investigar o caso, começou a levantar informações e chegou à detenção de um menor e à prisão também de um maior. O rapaz que foi encaminhado, Tiago Rodrigues, 21 anos. O detalhe é que um dos rapazes era íntimo conhecido da família e o caso aconteceu durante o final de semana, Guido. Felipe, mais informações no Cesar Souza logo mais. Daqui a pouco mais informações e eu aguardo por você. Até já. Obrigado. Fatalidade envolve mãe e filho em acidente de trânsito em Jaraguá do Sul. O homem morreu. O acidente aconteceu nessa estrada de chão no bairro Garibaldi. Laércio Walska, de 42 anos, pilotava a moto em direção ao centro da cidade, quando bateu contra o carro da própria mãe. Ele morreu no local após ser arremessado por cima do automóvel. A mulher estava desesperada, mas era por causa do carro, né? Estragar o carro dela, né? Quem foi lá reconheceu que era o filho, né? Daí começou a passar mal. Daí eles chamaram, liguei para a ambulância, né? A ambulância veio ligeira, veio... Daí já veio o IML e tudo, porque já estava sem vida mesmo. O sobrinho, que fazia trilha de moto, conta que quase pegou carona com o tio. Já tudo junto, né? Daí nós estávamos lá, daí ele veio buscar os equipamentos, né? E não veio mais daí. Quase já vim junto, né? Daí eu falei, não, vou lá buscar lá. Daí esperamos tudo lá em cima, né? Daí não veio mais. Hoje o nosso papo com o Sérgio Vieira e a defesa do cidadão é sobre um assunto um pouco diferente, né, Sérgio? Sérgio, a nossa rua aqui na frente, a Avenida, na verdade, deputado Antônio Duvideira, aqui na frente do Pantanal, da frente da TVBV. É um espetáculo, como tu gosta de dizer, né, Sérgio? É isso aí. Eu quero dar uma boa tarde para todos. Primeiro, eu quero dizer aqui, com a relação de roubo, aquele furto na paróquia, foi do Menal, né, Guido? Foi do Menal. Do Menal. Um exemplo vem de cima. Lá em Brasília, todo mundo rouba, não acontece nada. Então, isso aí está um espetáculo no Brasil todo. Valo à vontade, porque não tem exemplo. O exemplo não vem de cima. Muito bem. É o seguinte, eu digo, tem umas coisas que não dá para entender, que é da série, porque é um fã do meu país. Olha só. Há uns dois, três anos atrás, a prefeitura de Florianópolis foi lá no bairro Abraão, aqui em Coqueiros, e arrancou, tirou todas as ajotas que tinha lá. O tal bonito, o tal ajotinha bonitinha, o que é que ele fez? Falou com asfalto. Por quê? Não sei. Tiraram o alajota que estava bacana e botaram asfalto. Não sei por quê. Muito bem. Agora, acontece aqui na rua, deputado Antônio Eduvieira, aqui no Pantanal, tem buraco dentro de buraco. Eu nunca vi tanto buraco na minha vida. E eu passo aqui de bicicleta de vez em quando, não dá nem para andar de bicicleta. A pergunta é o seguinte, por que a prefeitura, os órgãos competentes, as autoridades competentes, não fazem o seguinte? Ah, tem um projeto bacana para fazer quatro pistas. Não interessa. Faz manutenção, asfalto aquilo ali, deixa o povo, o pessoal que tem carro, o pessoal que anda por aqui, ao menos, se não comover, andando a rodovia que esteja no mínimo de bom tamanho. Agora, está aí, buraco, um horror e ninguém faz nada. Então, arranca, o alajota de um lado e do outro lado não coloca asfalto. É por isso e por outras que eu sou um fã do meu país. Tá certo, Sérgio, volta daqui a pouco. O Ministério Público abre inquérito para investigar detonações de rochas no Meio Oeste. Segundo moradores, além do barulho, o tremor fez paredes racharem. Dona Anansir, que mora há 12 anos nesta casa, reclama. O barulho e as rachaduras são frequentes. Faz muito barulho, né? E a gente não tem no sossego nem para descansar. No domingo, amanhã, também, eles estouram. Segundo os moradores, o problema está na pedreira que fica no bairro Jardim Alvorada, em Joaçaba. Há 59 anos, a empresa explora o local. Em maio, o Ministério Público pediu uma vistoria da polícia ambiental no bairro. As queixas dos moradores foram grandes. A promotoria abriu um inquérito nesta semana para averiguar as rachaduras nas casas. Procurada por nossa equipe, a direção da empresa não quis pronunciar, mas informou que as detonações acontecem a cada quatro meses e estão dentro das especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Já nesta outra casa, a moradora mostra as fissuras por todos os cômodos. No lado de fora, a rachadura corre por toda a frente da casa. Segundo Sirlei, é difícil morar ali por causa desse problema. Ela pede uma solução. Primeiro dois anos já começou a rachadura. Já dava para sentir que começou as pequenas, né? Daí, depois já começou mais lá para dentro. A empresa tem 20 dias para apresentar uma defesa ao Ministério Público.